Ah, Dayana. Vamos lá, vamos lá. Dayana, é o seguinte. Oi, tia. Eu esqueci de falar uma coisa. O que? Tem um amigo que vem lá do Ceará. Mas já cê falou que ele tava esgotado, os ingressos. Como é que ele veio, gente? Coitado. Não, mas ele veio tendo uma mala. Tenda-mala? Ele veio lá de Cabrobol. Cabrobol? É, eu sei muito falar muito bem. É Cabrobol. Cabrobol, Cabrobol. Quem é ele? Giló. Giló? Tá escondo de tenda-mala. Chama ele, então. Giló! Vem cá, cabra. Não entendi, não. Giló. Será que ele empacou? Giló. Giló? Vou lá buscar. Peraí, peraí. Acho que certo, não lembro. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Só um minutinho, gente. Giló. Ô, Giló. Giló. Rapaz, Dayana. Hã? Giló falou que só entra na hora que começar a música. Qual a música? É a música dele. Ele entra no arco. Então tá bom, eu vou cantar, então. Então vão lá. Chama Giló, então. Vamos lá. Vem cá, bão. Vamos lá! Vem cá, bão. Vem cá, bão! Vem cá, bão. Vem cá, bão. Eu era tão feliz lá em Cabrobol, Era eu, minha viola e meu burrinho Giló Giló, meu burrinho Giló Encontrou o mundo inteiro, nunca louco só Giló, meu burrinho Giló Não mandava pra chegar na busca do dó Eu era tão feliz lá em Cabropó Era eu, minha viola e meu burrinho Giló Eu era tão feliz lá em Cabropó Era eu, minha viola e meu burrinho Giló Giló, meu burrinho Giló Encontrou os canarinhos e os curiosos Giló, meu burrinho Giló Não pisava nas plantinhas e ele tinha dó Eu era tão feliz lá em Cabropó Era eu, minha viola e meu burrinho Giló Eu era tão feliz lá em Cabropó Era eu, minha viola e meu burrinho Giló Giló, meu burrinho Giló Se eu ouvisse minha viola, eu enxava em dó Giló, meu burrinho Giló E o pilote na tristeza pra ficar melhor Giló Giló De novo é lá em cima também Tem gente que quer te ver Giló 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 Ai, 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 Giló Quer fazer um carinho, pode fazer Eita É um sucesso total Vamos, vamos, vamos Dá pra cá, vamos Dá pra cá Vamos, tem chegadinhos, gente Géi, chéi Vamos, vamos fazer um carinho Vamos fazer um carinho Fazer um carinho, quer dar beijo É ó Sim, ó Sim, ó Ó Eita, a gente manda o carinho Eita! 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 Desenvolta a danada! Eita! Ó o pezinho aqui ó! Eita! 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 Eu era tão feliz lá em Cabralbó Era eu, minha viola E meu burrinho de ló Eu era tão feliz lá em Cabralbó Era eu, minha viola E meu burrinho de ló Giló Giló Meu burrinho de ló Se eu visse minha viola Tem que chave em dor Giló Meu burrinho de ló Eu me note na tristeza Pra ficar melhor Gera tão feliz lá em Cabralbó Gera tão feliz lá em Cabralbó E meu burrinho de ló Jera tão feliz lá em Cabralbó E Gera tão feliz lá em Cabralbó Obrigado.